boa tarde pessoal aqui é o luiz do canal minha opinião esse aqui é um parquinho da prefeitura de belo horizonte na zona norte tá aqui é próximo ao bairro jardim europa não sei o bairro certo aqui é parque do cenáculo acho que no bairro cenáculo aqui pra cima subindo a salamanca fazia muito tempo que eu não vim aqui tá eu sei que fazer a parte daquele condomínio ali mas devido aos tributos né tributos fiscais é eles acabaram devolvendo a prefeitura colocou fez aqui do lado geralmente tem vigilância muito tempo que eu não vim aqui passava só ao lado pé ou de carro né até mesmo de ônibus aqui ó saí um pouco de casa porque é um inferno lá no vizinho hoje tocando porcaria de funk e somaralidade devia ter trago um livro pra ficar lendo aqui um pouquinho é como se fosse um quintal grande aqui né no momento aqui não tem nenhuma criança mas no final da tarde tem muito tempo que não vem aqui mas os pais principalmente aqui do condomínio traz as crianças aqui pra brincar um pouquinho não é nenhum satoyama parque né já que tiago mas principalmente pra quem tá com uma casa do lado tocando porcaria de funk né e pra quem gosta aí ok eu não gosto e principalmente oralidade só tá aí dá pra descansar um pouquinho a cabeça o barulho dos pássaros aí ó é como eu disse né um quintalzão grande vamos caminhando aqui falando de algumas coisas mas é incrível né o que as pessoas fazem hoje para manter os filhos em casa inclusive chamar é amigos dos adolescentes que você nem sabe quem são direito para escutar imoralidades em casa que eu não vou repetir a música aqui né porque tem famílias aí muita gente aí sabe o que eu tô falando né demais mas pode ter criança escutando então é principalmente quando você tem uma filha de casa né uma filha escutando essas porcarias em vez de você inibir não você participa né você simplesmente estimula você tá sendo um conjuvante do apoio né tá fazendo uma apologia da imoralidade da imoralidade da imoralidade da imoralidade escutando certos bichos que mesmo quando não tem é não tem a letra e moral só aquela batida é uma coisa muito chata e dizer que aquilo é música puta que pariu tem que tem que piorar tem que melhorar muito ainda para poder chegar à categoria de ruim que tá muito além do ruim Muita lei do péssimo Aqui a gente vai descendo e dá Dá uma volta ali Tem até um livro aqui, vamos ver Olha aí gente, que interessante, tá vendo? Tinha alguma coisa pra ler? Dá uma lida aqui Ou uma relida em algumas coisas, olha lá A Bíblia, alguém deixou aqui Interessante, né? Olha lá, Samuel Vamos abrir aqui aleatoriamente Olha lá, os reis devem possuir a sabedoria Opa, abriu sozinho aqui Olha, olha quão formosa a geração casta Com o seu brilho A sua memória imortal e a louvada diante de Deus e diante dos homens Abriu o vento, abriu sozinho aqui Agora eu Li alguma coisa Mas tá ruim pra aparecer aqui É, mas alguém deixou aí Uma Bíblia Vamos deixar aí no mesmo lugar Tem que ser de alguém aqui por perto Fazer igual no Japão Fazer igual no Japão Principalmente que o pessoal deixa as coisas no mesmo lugar Como o Tiago e a Jaqueline falaram no vídeo deles aí, né? E é verdade mesmo Porque principalmente no Japão existe lei Se você achar uma carteira na rua Com dinheiro e tal Mesmo que não tenha um endereço Não tenha nenhum telefone de ninguém Se você não entregar em algum posto, né? Da polícia Em algum posto de alguma autoridade Ou algum local que recolha, né? Pertence Achados e perdidos, né? Se alguém viu que você pegou E alguém te denunciar Você é preso e punido aí Legalmente mesmo por isso É como se você tivesse roubado Você achou, né? Aqui no Brasil Realmente ninguém faz isso Porque Geralmente você achar Não tem contato Não tem telefone Não tem endereço Não tem como você achar o dono Infelizmente, gente Você entregar em muitos lugares Não vai chegar Nunca às mãos Do dono A quem realmente pertence Olha aí, gente Que bonito aí, ó As árvores, tá vendo? Eu acho muito legal Isso aqui é bom, né? Pra você ter Ter uma certa paz Faz muito tempo que eu não venho aqui Tá? Eu moro aqui perto Mas faz muito tempo Tem muita gente que nem sabe Que tem isso aqui, ó Um pequeno reduto verde No bairro Cenáculo Aqui Próximo A região Ali embaixo Antes tinha Mais um 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 conjunto do Cenáculo Que foi cortado Hoje em dia Tem uma estrada Abrir uma rua E o próprio Cenáculo Ficou reduzido Que tem um conjunto Habitacional ali Agora também Mas aqui Dando a volta Já vamos chegar No início Novamente Ali na guarida Por aí vai Só a subida ali É pequeno Como eu disse Não é um Satoyama Né, Jack? Porém Tem uns cachorrinho Ali na frente Também Não sei se você viu Ali na entrada Olha lá Ali já é a entrada Já é essa aí Já é a parte Que eu gravei No início Aí não me perguntem É da vegetação Que eu não sei Não tem aquelas plaquinhas Igual no famoso Parque das Mangabeiras Aqui Que a outra Jack A Jack Lopes Deve conhecer Com certeza Faz tempo Que eu não vou lá Também É um dos maiores Parques Do Brasil Ficou fechado Um bom tempo Durante Aquele problema Lá Dos macaquinhos Né Estavam Sendo acusados De transmitir Doença Não sei se já Foi regularizado Isso Parece que o parque Lá já está em atividade Novamente O das Mangabeiras Mas esse aqui Dá pra mim vir a pé Aqui pertinho de casa O de lá Tem que ser Realmente de carro Ou pegar dois ônibus Mas tá vendo aí É um quintal grande É mais ou menos Né Não chega a ser Do tamanho Do quintal do Alain Do canal Alain Aventuras Detectorismo Mas é aí Não chega a ser Também Um Satoyama Parque E nem O quintal Da Jack E do Thiago Que é maior Do que isso Aqui Da casa Que eles vão Agora Né Aí Tá vendo aí Pode entrar Com um cachorro Aqui também Se eu não me engano Tá vendo Podia escutar Isso varia muito Tem uma lei federal Tem leis estaduais E leis municipais E mais aqui O pessoal não respeita Nem em frente ao hospital Antigamente se passava Né Tinha as placas O pessoal passa O pessoal passa de madrugada Em frente ao hospital Buzinando Passa com som alto Além de som alto Escutando merda Eu tenho amigos Que já moraram na Suíça Já moraram Ali próximo à Itália Também E O pessoal lá Simplesmente Eles pegam o seu carro Já te levam Se você falar Falar alguma bobagem Já Já tomou uma maciada Já levam o seu carro Entendeu Isso Você tá escutando O som do carro alto Imagina se você Colocasse as merdas Que eles colocam aqui Com aquele som Automotivo Pra todo mundo escutar Cara Escuta pra você Põe um fone de ouvido História de escutar Né Escutar um pouco Assim De vez em quando Alguma coisa Que não seja ofensiva Também aos vizinhos Às pessoas que estão na rua Porque a rua é pública Né Isso já diz É pública Não é só sua É de todos As pessoas não são obrigadas A escutar o que você tá escutando Não interessa Que Que seja Um rock progressivo Não interessa Que seja uma música gospel Um sertanejo Né Tem hora Que você não quer escutar aquilo Você é obrigado a escutar aquilo Porque estão tocando Aquela coisa Direto e reto Né Muitas vezes na frente Da sua porta Na casa do vizinho Aí eu vim aqui Descansar o Tiquinho Alguns minutos Antes de ir ali Comprar alguma coisa Pra fazer almoço Mas Eu ainda vou fazer um vídeo Específico sobre esse tema Sobre como é que tá a lei Hoje em dia Porque uma vez eu mandei Um Um calhamaço de informação Lá pra Pernambuco Que a minha irmã Tava tendo esse problema Com o vizinho Mas Aí eu descobri que Não há uma única lei É a lei federal Estadual Municipal Que regem Né Aí no caso A famosa lei do silêncio Mas é isso aí Satoyama Parque Aqui da Zona Norte De Belo Horizonte Tá ganhando aí Pro Satoyama Parque Da Jaque Do Tiago Aí vocês vão rir de mim Mas o que importa No momento aqui Gente É ó Esses minutos de paz Isso não tem dinheiro Que pague no mundo Ó que bonito A luz entre as árvores Ó lá Muitas vezes a gente Não dá valor A um momento assim E as vezes É a mente da rotina diária Às vezes até Na própria casa Na própria residência Ali A pessoa Tem um tempo Para poder sentir Saudades da outra É isso aí Meus amigos É Hoje eu nem vou Me filmar Não É só o local Tá bom Fiquem com Deus aí Até a próxima Aí a casinha lá Que é a entrada Até a próxima Danças de Luiz Por BH Tava demorando Teve uma dança Também lá Em outra cidade Cidade de Ouro Branco Mas ao transferir Para o computador Do celular Eu perdi as imagens Não sei por que Mas então Até a próxima Aguarda aí O joinha de vocês E o compartilhamento Viu Ó Ó Aquele joinha Tamo junto Até mais gente Fiquem com Deus Tchau